E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Coreografia 9, Beijo do Vampiro, nosso canal. Vai lá, dá um like, faz um comentário. Nos siga no Instagram, festa de rito oficial. Vem com a gente e se joga na dança. Sem saber, que seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber, que aquele homem que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, a gente sua e deixa tua minha cama. Pra fazer amor gostoso, a minha boca colada no seu pescoço. Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do laver escondido. Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do laver escondido. Pra cantar comigo, o Wesley safadão, abre a porteira aí, meu amor. E deixa ele sem saber, que seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber, já, que aquele Uber que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, que a gente sua e deixa tua minha cama. Pra fazer amor gostoso, com a minha boca colada no seu pescoço. E vai, continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do laver escondido. Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do laver escondido. É, barão é barão, safadão é safadão. E essa é a marca registrada do laver escondido de mim. Aquele laver escondido do barão. Chama, filha! Laver escondido. Já pode? Já pode. E aí, Ju, quer ir agora? Eu? Não, obrigada. Não, tranquilo. Não, essa é chamada, vocês sabem, então sempre vira um meme, né? Que o povo começa a rir lá nos comentários. Então, pelo amor de Deus. Vou lá, então. Não, 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 não. Tô entrando ainda. A Xenha tá se habituando ainda. Eu sempre sou meme, então vamos agitar. Vou lá, hein? Vem se portando. Já lá. Já pode? Já. Tá ficando bonito, hein? Quando eu vejo as coisas andando, aí já fico tranquilo. Foque em André, porque o foco é nele. Foque em André, tá ligado? Foque em André, porque André que tá... O foco é babado aqui. A gente tá aqui, tá pesado.